Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sem ser caos e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais um videozinho, mais uma partida de Lukey Pixelmon. Com o AJ, o AJinha, o AJ mais grande. O AJ é muito gay, o AJ é gay, hashtag AJGay, muitos comentários de AJGay para fazermos quase 5 mil likes e eu não vou parar, porque o AJ não me consegue bater e eu fiquei bugado. E ele tem que me dar game mode zero, porque senão não paro, para levar porrada. Ah, pronto, obrigado, fogo. Estava fazendo o que você falou. Meu Deus do céu. Desculpa, eu tentei o meu máximo, tá? Fogo, já estava aqui cansado. Vamos só, estamos aqui de volta para mais um Lukey Pixelmon. Lukey Pixelmon. E como vocês podem ver, o AJ está com o cabelo todo bugado, mano. Desculpa, mano, mas é verdade. Use como exemplo aquele ali, ó. Essa cirurgia não... Que é muito bonito. É, é, esse está mais bonito. Mais ou menos, na verdade. Parece que tens um cocô aqui na frente. Mas, mas tá... Tu não fala do meu ronavirinha franjinha. Franjinha parece um cocô azul, mano. Para de falar assim. É mó bonito, eu gostei. Sabes que eu já tive franja, o AJ? Tu não teve franja, mentira. Na skin do Mine? Tive, tive, mano. Já tive franja. Durante pouquinho tempo, mas tive franja. Não, não é uma franja dessas, mano. Desculpa, não foi dessas. Era uma franja... Uma franjona, uma senhora franjona, mano. Era gigante, mano. Quase que tapava o meu olho. Mas não tapava. Porque eu não era emo. Então, não tapava o olho. Quase é emo, ó. Daquelas... Daquelas... Daquelas de sempre, mano. Um monte de skins tem. Ganda franja. Não, coitado. A dos tuquis é assim, sabia? A dos tuquis é assim, sabia? Coitado do construtor. Eu sei, da vida real, eu sei. É feia, né? Mano, até a barba dele dá a volta e tapa o olho. É feio, mano. Tapa o bule. A barba dos tuquis é tão grande que até lhe tapa o olho, mano. É, tapa o fini também. Tapa o bule, tapa o fini. Tapa o cocô também. Tapa o lele também. Tapa todo o lele, meu. Tapa o bule. Tapa o cocô. Tapa o bule. Pessoal... Pessoal... Hoje estamos aqui... Mano, sai daqui, AJ. Sai... Nossa, você percebeu isso? Ok. É um S e aqui atrás tem um K. É, mano! Peraí, deixa eu ver o teu. O meu tinha um A e um AJ. Que bonito! Ah, mano! Tá errado, pessoal. Tá errado o criador do mapa. Tinha que ter um A e um G. Quem não percebeu Meu Deus do céu Eu quase passei aqui por cima Meu Deus do céu Pessoal Esta é a nossa corrida de Lucky Pixelmon Hoje temos aqui uma corrida bem louca Que não é bem uma corrida É tipo parkour Nós temos um parkour mas começa primeiro com uma corrida de TNT Ou seja Essa TNT cai toda para o Void E nós temos que fazer este parkour todo saltar E não sei o que para podermos ganhar aqui o prémio Que é o Man of the Star E o perdedor ganha um bloco de esmaralda Que não é assim tão mau Não há assim muita diferença Então é mais do que tudo para nos divertirmos E acho que E acho que se faz muito bem Acho que é muito divertido E é fixe o facto de Jato Diz-me que tu pegaste o armáldo Não sei que armáldo que você está falando O que é que tu pegaste o Jato? 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 É o Man of the Star Só o Man of the Star? Só o Man of the Star Ah então está bom Ah ok Através me assustou Pensar que tinhas pego Uma coisa assim Meio monstruosa Pessoal É o seguinte Olhem só para este mapa Eu estou a ficar muito feliz com vocês Pessoal Porque vocês estão mesmo A trabalhar bastante Naquilo que são os mapas Para aparecerem aqui no vídeo E vocês realmente ouviram aquilo que eu vos disse E não precisam de fazer os mapas à pressa Para mandar os mapas Não pessoal Façam os mapas com carinho Com dedicação Com tranquilidade Podem demorar 2, 3 dias Uma semana Não faz mal mano Mandem os mapas Quando vocês olharem para o vosso próprio mapa E sintam E digam assim Nah Ganda mapa meu Vai ficar buenda fixe No vídeo do Casio E é basicamente isso que eu preciso Pessoal Que vocês próprios Acima de tudo Vocês próprios Não olhem para o vosso mapa Eia está feito É isso mesmo que ele queira Pronto está bom Não É tipo Olhem para o vosso mapa e digam Nah Ganda mapa mano Está mesmo fixe Ele vai aceitar E vai fazer vídeo de certeza com esse mapa E está aqui pessoal Olhem só este estádio mano Olhem este estádio aqui mano De ginásio Que ginásio louco mano Que ginásio bonito Estás aí escondido Por acaso Mano Viste de cima Estás mesmo escondido mano Pessoal Nós estamos no universo da Kyurem Olhem só aqui Ganda Kyurem Bem gigante pessoal Ganda universo Muito louco E depois temos aqui As nossas duas cabecinhas Tá A minha e a do AJ Depois temos aqui O nosso parkour Que está muito bonito E mais do que tudo O ginásio Mas no ginásio está espetacular Sinceramente Mas pronto AJ Estás preparado Para fazermos O nosso sorteio Não Eu estou Então clica Não Olha aqui Vem cá Vem cá Mega Dioxys Shiny Não Ele não escreveu isso O AJ Não foi ele Foi ele Não Escreveste isso Não Não Evil Down E Necroz Mano Por que o pessoal Está colocando agora Dois Olha aqui AJ Encontrei aí Estás a dizer Que não Com a cabeça Por que Mano Estou olhando Para os dois lados E para você Ah ok Olha aqui O que essa placa é Ok O que ele vai escrever GAMER ZINGINS O AJ GAMER ZINGINS Pessoal Gingging Temos aqui um ginásio Vamos passar por aqui Mas olha lá Mas tu ganhaste dois 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 doido O AJ Eu ganhei Tinkerer Candies Ah mano Ah mano Como assim Ganhar Tinkerer Candies Mano Ah Da Keep Inventory Da Keep Inventory Da Keep Inventory Da Keep Inventory Já tem Já tem Já tem Já tem Obrigado Você mesmo colocou ainda Eu acho Nossa senhora Eu sou muito Com o Caso É o pior De todos Em tudo Que ele faz Mano Nossa senhora Não é preciso Insultar dessa forma AJ Cara Só anda reto Caso Pula só Quando tiver que pular Nossa Não dá pra andar reto Só mano Temos que saltar Então anda reto Só que anda reto Aqui ó Ai quase Quase Eu tinha Consegui Ah mano Laguei outra vez Eu também Eu tô a lagar muito A toa Pronto Pronto Agora É pra onde? É pra aqui Ok Vai Vai Boa Jota Boa Jota Vencer 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 Netherstar Pra mim Mano Eu era o melhor No parkour Eu sou o pior Que que aconteceu Comigo Ah não Casio Para de roubar Ah os 10 rare candies Que eu ganhei Foi daquela coisinha lá Do sorteio Ok Pronto 10 rare candies Tenho o mega deoxys shiny E tenho 2 nether stars Se bem que aqui não temos o mega deoxys shiny Mas vamos imaginar que é o mega deoxys shiny Então Bora lá Vamos lá Só pegar aqui um poke give Cercasio Deoxys Shiny Pronto Temos um deoxys shiny Pessoal Mano Eu curti muito deste parkour E desta corrida de TNT Apesar de ficar todo Bem feito Casio Nossa senhora Mano A sério Eu sou muito noob Mano Com estas cenas de TNT Oh Jota É preciso isso Não tem Mano Mas eu estou a dar umas travadas De FPS Que é uma coisa impressionante Mas pronto Pessoal É o seguinte Deixa-me ver o que diz aqui nas plaquinhas Diz o seguinte Olá Casio E a Jota Meu nome é João Pedro É tudo junto Por que é que eu li separado Olá Casio E a Jota Meu nome é João Pedro E tenho 15 anos Fiz este mapa para a minha série favorita Lucky Pixelmon Admiro-te muito Desde que começou a gravar Pokémon Manda um Nossa senhora Está salvado Está salvado Ponto 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 Muitos pontos Muitos pontos Muitos pontos Muitos pontos Já chega de pontos Placas para a Jota A seguir Nossa senhora Por que que lejo assim Problemas na fala Tá Hoje vai ser a terapia Pronto Tá bom Terapia não Que terapia É cirurgia É parecido Terapia Esse mapa tem sorteio Tem E parkour Tentem não exagerar Nos prêmios para não ser uma batalha de lendários apenas Abraços de Brasília e boa sorte aos dois Beijinhos S2 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 Só tem 3 OBS Dois pontos Olharia aqui atrás se fosse você Se você puder olhar o mapa de noite Eu agradeceria Oh vou olhar o mapa de noite Espera aí Meta aí de noite mano Para ver Como é que fica Não de noite 14 mil mano Desculpa Tá Eu bato até M7 Night Então Minecraft já está de noite Nossa Ainda está de noite Nossa Está lindo Ficou Buê da ficha mano Parabéns Ficou buês da buê mano Buês da buê Buês da buê Buês da buê mano Tô mesmo muito feliz Que vocês estão mesmo a fazer uma grande mapas Claro mano Tô mesmo feliz Que vocês já não realmente A fazer mapas muito fixe E agora Chegou a hora De nós Ai caralho Vocês quase que eu ganhei Vamos abrir as nossas Lucky Blocks. Vamos abrir as nossas Lucky Pixel Mons. Para ver quais são os Pokémons que vão vir. E nós vamos ver qual vai ser a nossa luta. Deoxys vs Mega Deoxys Shiny vs Necrozma e Evil Tal. Pelo amor de Deus, mano. Game Mode. Game Mode. Game Mode. Game Mode Zero. E agora vamos começar a abrir aqui as nossas Lucky Blocks. Não falem inglês aqui, por favor. Porque, porque o que? Porque eu não gosto quando você fala inglês, mano. Qual era o meu Pokémon mesmo? Oi. Evil Tal e Necrozma, né? Evil Tal e Necrozma, mano. Porque... Até eu sei, mano. E tu não. Meu Deus do céu. Ah, mano. Lucky Blocks 100% vazias, mano. Um Riatran level 50. Ah, mano. Eu tô bem lixado, mano. Tandruz level 2. Pô, é da forte que eu tô. Eita. Um... Um... Não, um... Um Suana, mano. Eu não quero um Suana, mano. Um Cleidon. Nossa, sério. Um Cleidon, mano. 12, 10, 10, 10. Isto não é batalha de heróis? Tenho que estar a pôr nada. Vai. Só vai... A jada... 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 Não vai vir o Armaldo, mano. Vai vir o Armaldo, sim. Eu tô falando. Não vai vir o Armaldo. Não vai. Mano, tomara que venha o Armaldo agora. Sério. Mas não vai, mano. Pode vir. Para de ser assim. Tão mal comigo, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se vir o Armaldo é merecido, hein. Olha, não sei se tu sabes, mas ganhaste aqui o nosso passe. Que é tipo... Uma das pré-evoluções do Probopasse, tá? Era só isso. Não é o Probopasse, então tá tudo tranquilo. É, também é verdade. Mas tiveste quase aí pra morrer. Não. Mano, para de lagar. Por favor, PC. Olha, o Mightyena. Mightyena pode ser útil, mano. Level 64. Vai dizer... Oitê tênx. Ô, Caso, pode fazer por favor pra mim? Fala com muita emoção. Ajatengs. 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 Eu também crente. Ajata. Mas eu não sei porque que o Aj gosta disso. Não sei. É fofinho, mano. Ah, mano. É bonitinho. Ah, mano. Olha aqui, Killer Bunny. Fogo. Ah, mano. Tô mesmo muito mal. Ajota, hoje é o teu dia de sorte. Hoje é o teu dia de vitória, mano. Você diria que hoje é meu dia de sorte tudo? Que minúsculo este Sock. Tô muito minúsculo este Sock. Ok, o que é que diz aqui? Curum. Ok. Diz Curum. Mano, por que que eu tô tão pouco... Acabou as minhas... Tão pouco FPS, mano. Acabaram as tuas também? Acabou, mas eu só tenho Pokémon Pombo. Só Pokémon Pombo, mano. Pombinho. Só pombinhas. Pombinho. Peraí, deixa eu pôr aqui o PC. Agora chegou a hora de pormos o PC e de vermos o que que vai agora vir. Direito de um PC. Não foi mal. Eu vou pôr o PC outra vez, porque eu quero pôr o meu PC. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Caraças. Precisa ser brabo, não. Precisa sim. Caraças. Não, não precisa. Meu nome não é esse. Meu nome é AJ. Por favor, fala o meu nome. Caraças. Não, mas é esse meu nome. Então qual é? AJ. Caraças. Não! Para com isso. Não é assim que eu te ensinei. Mano, é isso que me dá a sair, mano. Agora. Vai, vai. Nossa, nós vamos ter que fazer uma cirurgia em você, mano. Não, não, AJ, 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 AJ. Não é preciso cirurgia. Não é preciso, não é preciso. Eu estou bem. Nossa, gajo. Vai lá pro seu lado, porque eu sou o azul. Eu vou para o vermelho. O vermelho ganha sempre. Team Magma for the win. Team Magma sempre vence. Vai. Ok, heal. Agora sim. O guerril. Só vai, mano. Vou te destruir agora. Garchomp contra Mightyena. Olha só esta morte. Olha só esta morte. Como é que eu perdi esta vida toda? Grande abraço, meu. Ah, mano. Grande abraço. Tu estás a brincar comigo, mano. Não é possível. Pronto. Pode ser que assim tenha. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Aguenta, aguenta, aguenta. Riatran. Isso mesmo. Só vai. Que tipo que é o Riatran? Não sei, mano. Não faço ideia. Se você falar para mim, eu te dou 5 minutos. Não faça a mais mínima ideia, AJ. Não faça a mais mínima ideia. Olha, um dragalgue. Um dragalguezinho. Oh. 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 Nossa senhora. Por que eu estou pegando fogo? Estão a ver por que motivo é que o AJ precisa da operação, da cirurgia, a fala? Está muito mal, mano. Necrozma. Meu Deus. Minha vida complicou. Eu não sei qual que eu uso aí nele. Vamos lá, Moonlight. É o jeito. Riatran. Riatran, por favor. Mata o Necrozma. Eu preciso da tua ajuda. Riatran. Eu preciso mesmo da tua ajuda, Riatran. Eu preciso da tua ajuda, Riatran. Por favor. Riatran. Por que o Camelo não vai? Riatran. 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 Matou o Necrozma. Vai. Matou mil. Matou mil, Riatran. Mega Puts. Matou mil, Riatran. É isso. É isso. Matou mil, Riatran. Mano, quanto tempo já tem o Riatran, velho? Não, não tem muita, mano. Mas tá muito OP, mano, este Riatran. Vai, Riatran, tu consegues, Riatran. Já foi o mil também. Ivaletal. 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 Ah, não tenho hipótese. Vai ter que ser este. Por favor, aguenta, Riatran. Pronto. Boa. Deixa o Burn. Vai, morre, 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 morre. Valeu. Obrigado. Mano, o Ivaletal ficou Burn. Eu vou conseguir ganhar com o Mega Dioxys Shiny. Meu Deus, obrigado, Riatran. Não vai. Obrigado, Riatran. Obrigado, Riatran. Abraçou. Não. Obrigado, Riatran. Nossa Senhora, mano. Ah, o meu Mega Dioxys Shiny morreu. Mano, do Mega não teve nada, esse Mega Dioxys. De Mega não teve absolutamente nada, essa bosta. Confuse Ray. Ah, mano, pelo amor de Deus. Mas o Ivaletal morreu. O Ivaletal morreu. Pronto. É meu último. Registeel. Registeel. Uou. Cleidon. Nossa, mano. Cleidon. 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 Yes. Yes. Ah, não. GGzão. GGzão no AJ com a equipa normal sem ser muito lendário. Sem ser muito lendário. Mano, tu não estás a bater com a mão, né? Não é com a mão. Com a cenoura. Tá bom, AJ. AJ. Oi. Eu voltei a esquecer dos Rare Caddies. Eu também. Não. Mano, eu esqueço sempre. Sempre, mano. Nós temos que fazer uma coisa, mano. Nós temos que fazer uma coisa. Sempre que nós recebemos os Rare Candies, pomos no lendário o que nós ganhamos no sorteio. Logo. Antes de fazer mais alguma coisa. Vamos tentar não lembrar de esquecer. Vamos tentar lembrar de não esquecer. Exatamente. É isso mesmo. É uma coisa assim de género. Mas pronto, pessoal. Também não foi necessário usarmos os Rare Candies. Eu consegui vencer. E ainda me sobrou o Cleidon e o Granija. Mano, sinceramente, tipo, o protagonismo total deste vídeo vai, sem dúvida alguma, para o nosso Riatran. Ele foi muito OP. Realmente, ele foi um lendário OP demais. Então, pessoal. Deixem o vosso like se vocês gostaram deste vídeo, deste episódio, desta partida de Lucky Pixelmon. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar. Não se esqueçam de comentar muito. Vamos bater uma meta de 5 mil likes neste vídeo de Lucky Pixelmon. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Hoje vamos ter a cirurgia da fala. E vamos ter também Corrida Pixelmon. Então, preparem-se, porque vem muita coisa muito fixe aí. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.